E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje galera o primeiro vídeo, a primeira gameplay aí De uma cópia espetacular de Fortnite pra Android, é um pouquinho pesada mas é top tá galera Vamos apertar o start aqui e vamos logo, vamos começar com tudo aqui galera E vamos ver o que a gente consegue de sucesso nessa parada aqui galera Sem muita enrolação tá, Tubarão é noob, ontem eu joguei uma, ganhei a primeira A segunda eu perdi logo de cara e depois o que eu vou fazer aqui, deixa eu tirar esse som aqui da galera Que ficam falando, já viu, pô perdi logo de cara galera, ó tá vendo aí em dupla tá, em dupla Não sei como é que bota em single galera, eu tinha colocado ontem agora tá vindo em dupla, não sei porquê tá Mas tá maneiro, galera é o seguinte, se vocês gostarem dessa série aqui, desse vídeo aqui Eu vou trazer uma série pra vocês tá galera, porque o joguinho achei legal, porque a mira vai automática tá Você mirou no camarada, você achou o cara, você dá um tiro automático, entendeu Beleza, vamos ver aqui o que a gente tem aqui ó, de configurações aqui ó Isso aqui eu ainda tenho que melhorar tá, que a minha sensibilidade não está legal Quem souber aí como é que faz pra melhorar a sensibilidade aí, deixa o like aí, beleza Beleza, tem as paradas aqui ó, não sei galera, básico, ó básico a parada, beleza, show de bola, vamos lá Vamos lá, vamos ver aonde a gente vai descer aqui galera, vamos descer aqui a... Cadê galera, vamos descer logo aqui nessa parada aqui cara, vamos descer logo aqui, qualquer canto aqui, cair Entendeu? Ih moleque, vamos descer pra cá ó Vamos ver ó, isso, vamos descer aqui pro x aqui Camarada marcou a parada ali, mas já viu né Ali parece que tem uma cidadezinha ali com mais coisas tá galera, se eu morrer não esquenta não hein Eu tô trazendo pra vocês aqui essa gameplayzinha aqui, porque eu achei que o jogo é fodástico galera O jogo é top demais Caraca, olha isso galera, olha isso Beleza, pula aí ó Ah tá, tem que parar de correr tá galera Parece que, sei lá, deve ter gente aqui já né Pega aí, show Dá pra fechar? Fecha Pegamos as paradinhas aqui já hein galera, pegamos as paradinhas aqui já Já tem um camarada atirando na gente galera Tá atirando onde? Tá atirando o nosso companheiro, será? Pega as paradinhas aqui, eu vou lá pra cima já, deixa eu pegar ele Pega aí Vamos lá pra cima lá Se ele não tiver aqui né Essa parada aqui de agachar aqui que não tá funcionando legal hein galera Entendeu? Não tá funcionando legal Tomara que o meu companheiro tenha isso, isso aí garoto, isso aí ó Vamos ver, vamos ver O joguinho é top, tem a paradinha aqui também de gaveta Pegamos As portas era pra abrir automática, pra escachotinho Legal hein galera Show, vamos ver se a gente tá dentro do Tamo dentro da parada aqui, tamo na beiradinha né Pega aí ó Pega essa parada aqui, vamos pegar essa parada aqui Show É porque a minha, é a mesma roupa tá Vamos ver se a nossa arma tem mira Não tem mira ainda Ah, quando tá em locais assim ele abaixa Olha lá galera Pô, era pra ter matado ele, não era não? Ah, ha, 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 ha Tubarão, tu, 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 tu Tubarão é mito malandro Já pegamos um otário ali em cima ali Ele nem viu a gente né galera Mas cara, eu precisei dar muito tiro nele hein Vamos recarregar aqui, vamos ver se a daqui Também não mira Tem que sair daqui Tem que sair daqui Porque aqui é algo fácil pra eles Descer aqui Tem umas paradinhas aqui ainda pra abrir Mas não tem nada, tá vendo? Tá vazia a caxanga Vamos ver aqui Caraca, o carro boladão, hein, galera Eu matei ele lá Só que é dupla Bem provável de ter mais um lá, hein Então vamos ver se a gente consegue buscar O bom, galera, tu viu? Eu mirei no cara E acertei ele O que é isso aqui? Não dá pra pegar? Não dá pra pegar, não Entendeu? Eu mirei no cara e acertei ele Esse que é o grande detalhe Opa, que arma é essa, galera? Caraca, vamos ver a mira Não tem mira, não Essa não tem mira, não Essa daqui é pra de longe Então a gente fica com essa daqui Não, na verdade ela é pra perto, né, galera? Tinha que ter um jeito de agachar, né? Vamos ver se a gente tá no mapa aqui, ó Tamo na beiradinha do mapa Eu vi tiro pra cá, hein, galera Eu vi tiro pra cá Aqui, ó Pegar os itens do camarada aí Que nós matamos Show Pega tudo que tem direito, galera Que arma é essa aqui, ó Caraca, essa daqui é aquela boladona? Caraca, essa daqui é aquela boladona, galera Show Show de bola Vamos ver aí, ó Cadê o nosso candão? O nosso camarada? Caraca, olha isso, galera Vamos descer aqui Estamos fora do mapa Começou a cair as paradas Tem que esperar, né, galera? Vamos ver aqui essa Ah, moleque Não sei se é daqui É que o tuba ainda não sabe, galera Da chimã, das armas aqui Tubarão não joga os outros jogos aí, tá? O que tem aqui pra gente aqui? É o basicinho aí Beleza Se tivesse aqui pra pegar Ele pega automático, né, galera? Pra aperta aqui A gente tem que usar essa, tá? Vamos ver aqui O mapa aqui, ó Então Vamos ter que andar aqui Pro mapa aqui, tá, galera? Tem 55 vivos aí Vamos pular aqui pra ver? Show Vamos ver aqui Onde tá o nosso camarada aqui Eu vi um carrinho passando pra lá Mas O bom do gás aqui, galera É porque o gás O que que acontece aqui? Aqui Tem um candango ali, hein Não sei O automático não tá indo Ou eu Tô vendo demais Eu era pra ter feito uma Cachanga aqui, né? Olha lá Tem um cara lá em cima Vamos ver Tá vendo? Não atira Será que é porque tá distante, galera? Vamos lá Vamos trocar de arma de novo Ih, não, né? Nem a gente não aí Tá vendo? He, 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 he O barão tá enxergando Nada, galera Esse que era um candango ali Vou ter que encarar aqui Não tem jeito Porque senão Eu vou acabar morrendo aqui Por causa do gás aqui Porra, não tá tirando Essa desgraça Espera aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Por que que não tá Porra, a mira automática aqui Não funcionou, galera Não funcionou Vamos ver aqui Eles tão atirando ali Tão dali Eles Tá vendo, galera? A minha não tá pegando eles Vamos lá Vamos lá Tô contra quatro aqui, galera Tô contra quatro aqui Porra, morri, galera O meu aqui é lança-granada Não tem jeito Infelizmente não deu Eu ainda tenho que pegar a mãe Aqui das paradas aqui, galera Infelizmente não deu Mas valeu, valeu Tamo junto aí, galera Abração Fui Tchau, tchau 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 Tchau